Oi, pessoal, bom dia! Entra na próxima à esquerda. Você está entrando no papo engarrafado. Prepare-se para dobrar à esquerda a 480 metros. Trocando uma ideia sobre os assuntos. A 70 metros dobre à esquerda. Que o público sugere. Eita... Na próxima à esquerda. Um espaço dentro do canal Eita Mundinho Pequenso. Eita Mundinho Pequenso. A gente vai conversando sobre os assuntos. Entre na próxima à direita. Depois, entre na próxima. Que aparecem no dia a dia e coisas interessantes. Um grande abraço e mande uma mensagem. Eita Mundinho Pequenso. Papo legal só no papo engarrafado. Eita Mundinho Pequenso. Eita Mundinho Pequenso. Eita Mundinho Pequenso. O que é isso?